Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e trazendo mais informações, mais detalhes, mais informações sobre esse novo programa Auxílio Brasil e a gente fica acompanhando porque o deputado federal André Janones, ele fez uma live, inclusive a gente trouxe detalhes dessa live, mas muita gente ainda perguntando, Alex, quer dizer que o projeto, o nome Auxílio Brasil pertence ao deputado federal André Janones e aí o presidente Bolsonaro, o ministro João Romaneto, Paulo Guedes pegaram o projeto, fizeram algumas modificações e aí entregaram ao Congresso, é isso? O deputado federal André Janones, ele tinha preparado um auxílio emergencial e um auxílio Brasil. O projeto do auxílio emergencial, ele queria fazer com que pagasse pelo menos R$ 500 do auxílio emergencial. Vocês lembram que quando houve a redução para R$ 300, ele preparou o projeto, inclusive eu falei isso aqui em vários vídeos, que o projeto está tramitando, mas lamentavelmente até o momento não foi apreciado, ou seja, não entrou em debate. Esse projeto do deputado federal André Janones era para pagar o auxílio de R$ 500 e as mães ter direito à cota dupla, ou seja, pagar R$ 1.000. Não foi aprovado, mas também não foi arquivado. E aí ele tinha esse outro projeto que era do Auxílio Brasil. Preste atenção no que ele falou, porque aí ele disse que com a vacinação poderemos ter ainda, se ficar dessa forma, ou seja, se continuar lenta, ele poderá continuar a ter novas parcelas, ou seja, poderá pintar uma segunda prorrogação. O auxílio emergencial, que vai acabar agora na sétima parcela no mês de outubro, pode ter uma segunda prorrogação. O Auxílio Brasil, que o presidente vai falando que vai ser R$ 300 no valor médio, o deputado federal André Janones disse que é lutar para ser R$ 400. Ele fez várias afirmações. Preste atenção, porque muita gente estava me questionando, Alex, realmente o deputado federal André Janones, ele falou uma coisa interessante e aí também chamou até a minha atenção, que eu tenho acompanhado essa live, mas tem coisas que tem gente que acompanha alguns detalhes e a gente deixa passar despercebido. Então, acompanha o que foi que disse o deputado federal André Janones desse formato, nessas mudanças que irão acontecer agora. Quem está no Cade Único vai ter uma chance de entrar, quem está no Bolsa Família, a gente já sabe que todos vão migrar automaticamente, mas ele fala com uma riqueza em recursos, em informações. Acompanha aí. Antes de eu colocar no ar, dá logo um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso. Dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso, tá? Esse outro lado aqui é para você se inscrever aqui embaixo, onde o teu nome escrevesse, destacar de vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações para que servem, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? Estou confiando em você. Escuta aí o que disse. Presta atenção, porque são detalhes riquíssimos. Ele já começa falando, quem está no Cade Único é que vai ter chance de entrar num novo programa Auxílio Brasil e começa a trazer muitas informações. Acompanha aí, presta atenção, hein? Tá bom? Então a gente quer colocar você que está no Cade Único para receber o Auxílio Brasil. E você que recebe o Bolsa Família vai receber, você já está. Essa é a parte que o governo federal, que o presidente e o ministro aproveitou do nosso projeto, de levar o Auxílio Brasil para quem recebe o Bolsa Família. Ok, isso a gente não é contra não, mas a gente quer levar também para todos que estão no Cade Único. Agora eu sei o que uma parte de vocês está pensando. Janones, eu não estou no Cade Único. Eu não preencho os requisitos para estar no Cade Único. Mas eu estou passando dificuldade. Eu recebi Auxílio Emergencial. Eu estou desempregado. Eu não tenho como sustentar minha família. E aí? Aí vem a grande sacada do nosso projeto e do destaque que nós vamos apresentar. O que nós estamos propondo é duas fases do Auxílio Brasil. Uma fase inicial, onde todas as pessoas que preenchem o mesmo requisito do Auxílio Emergencial, aqueles mesmos do Auxílio Emergencial. Você que recebeu o Auxílio Emergencial e não melhorou sua condição financeira, você terá direito, nesse nosso projeto, se ele for aprovado, você teria direito a também o valor do Auxílio Brasil. Fique ele em R$ 400, R$ 500 ou R$ 600. Nós vamos brigar para ser R$ 600. Então você teria direito. Só até acabar a pandemia. Acabou a pandemia, o Auxílio Brasil passa a ser pago só para quem está no Cade Único. Então você que não está no Cade Único, durante a pandemia, está desempregado, está sem renda, você vai receber, se o nosso projeto for aprovado, o Auxílio Brasil no valor de R$ 400, R$ 500 ou R$ 600. Vamos lutar para ser R$ 600. Se você, a hora que passar a pandemia, já estiver empregado, as coisas já estiverem voltadas ao normal, você deixa de receber o Auxílio Brasil. Aí nessa segunda fase, o Auxílio Brasil seria para aqueles que estão no Cade Único. E aí a gente quer colocar mais gente dentro do Cade Único. Esse é o nosso desafio agora. Janandes, como que eu faço para saber se eu preencho ou não os requisitos para poder estar no Cade Único? Vai até o CRAS da sua cidade, leve seus documentos, comprovante de renda, tudo. Busque as informações necessárias lá. E se você preencher os requisitos, faça o seu Cade Único, o seu cadastro único. Entrou para o Cade Único, você passa a, se o nosso projeto for aprovado, a ter direito ao auxílio de forma permanente. Permanente entre aspas, enquanto você estiver ali preenchendo os requisitos. Claro que se amanhã você conseguir um emprego, estiver ganhando muito dinheiro, você não vai estar mais. Então presta atenção, antes de eu falar do Auxílio Emergencial, tem muita gente aqui perguntando. Eu quero pedir o seguinte, eu quero fazer um apelo para vocês, nossa audiência não para de subir. Eu vou falar do Auxílio Emergencial, tem muita gente perguntando. Eu vou falar, mas eu quero fazer um último apelo aqui. Para você que não compartilhou essa live, compartilhe para ela chegar em quem precisa. Esse país é gigante, é muita desigualdade social, é muita gente que não tem acesso a informações verdadeiras. A gente está prestando esse serviço de levar as informações a quem precisa. Então, se você quer contribuir comigo, se você quer colaborar, é compartilhando esse vídeo nos grupos da sua cidade, na sua linha do tempo. Para resumir, presta bem atenção que eu vou fazer um resumo de toda essa live agora. Quem não viu, assiste agora que vai entender. Vou fazer um resumo aqui, em dois minutos eu vou resumir tudo o que eu falei nessa live. O ano passado, em setembro de 2020, eu apresentei o Auxílio Brasil. Eu criei esse projeto, encaminhei cópias para o Ministério da Economia, encomendei um estudo de grandes escritórios do Brasil, inclusive através do meu gabinete, a gente tem tudo aqui documentado, e há cerca de um ano a gente criou, apresentou o projeto chamado Auxílio Brasil. O governo federal decidiu aceitar o nosso projeto, pegá-lo, colocá-lo em prática. Isso é fantástico, a gente gostou da ideia. É para isso que a gente faz projeto, para ele virar lei. O governo federal pegou o nome, o mesmo nome, utilizou o nome do nosso projeto, o que a gente registrou, e também pegou uma parte das ideias e outras não. Qual que é a parte que ele pegou? Vou resumir, todo mundo que recebe Bolsa Família vai receber um Auxílio Brasil, de R$400, R$500 ou R$600, ponto. Essa é a parte que eu coloquei no projeto, e que o governo federal, o presidente, o ministro, falou, Janones, nós vamos colocar isso em prática. Essa parte eu agradeço a eles. O que eles deixaram de fora? No Auxílio Brasil do governo, não consta que todo mundo que está no Cade Único vai receber ele. Vai receber os R$400, R$500 ou R$600 do Auxílio Brasil. Consta que vai receber só quem recebe Bolsa Família. No meu, não. No meu, consta que todo mundo que está no Cade Único vai receber. Então, isso é uma coisa que ele deixou de fora. A outra coisa que ele deixou de fora é que ele também não beneficia quem recebe o Auxílio Emergencial, a não ser os beneficiários do Bolsa Família. Já no projeto Auxílio Brasil Original, de autoria do deputado André Janones, constava que todos que recebem o Auxílio Emergencial vão receber, durante a pandemia, enquanto estiverem em dificuldade, o Auxílio Brasil. Num segundo momento, o Auxílio Brasil, então, passaria a ser pago só para aqueles que estão no Cade Único. Mas, no projeto do governo, não beneficia nem quem recebeu o Auxílio Emergencial, nem quem está no Cade Único. Beneficia só os que recebem Bolsa Família. Tá ok? Vamos lá, para finalizar, Auxílio Emergencial. Tem muita gente querendo saber se vai ter uma nova prorrogação até janeiro do ano que vem ou não. Gente, eu vou resumir para vocês com uma única questão. Depende da pandemia. Se a vacinação continuar avançando e em novembro não tiver nada de pandemia mais, acabou o Auxílio Emergencial. Se ainda tiver reflexo na pandemia, a gente vai lutar por uma nova prorrogação. Lembrando que o meu projeto não foi arquivado. O meu projeto, que aumenta o valor do Auxílio Emergencial para R$500, ele não foi arquivado e significa que, em o Auxílio, recebendo uma nova prorrogação, haverá grandes possibilidades de o nosso projeto ser aprovado e aí essa última leva do Auxílio ficar no valor de R$500. Como que vocês podem ajudar nisso? Através da mobilização. Eu vou colocar site no ar, vou todo dia falar nesse assunto, vou pedir para vocês me ajudarem a pressionar e eu vou apresentar um destaque. Um destaque para que todos vocês que estão no Código Único recebam o Auxílio Brasil, a gente espera aqui de R$600. E também para que todos que receberam o Auxílio Emergencial e continuam em dificuldade financeira também passem a receber o Auxílio Brasil e a gente espera no valor de R$600. Para isso eu preciso de vocês. Porque para esse destaque virar lei, para ele ser acatado, chegar no plenário e virar lei e ser incluído no projeto do Auxílio, sabe o que é que precisa? De nada, só de assinatura de deputado. Se a gente conseguir um número X de assinatura de deputados, se a maioria dos deputados assinarem, a gente consegue transformar isso em lei. E sabe como que os deputados vão assinar? Se vocês pressionarem. Então eu conto muito com você, seja quem for o seu deputado, marca ele aqui nos comentários e já começa a cobrar. Fala, o Jardim Andes vai te encaminhar um destaque dele aí, eu quero que você assina. Começa a pressionar, porque se a gente não pressionar, eu já adianto que a gente não vai conseguir. Então para começar, vamos já fazer um teste aqui, uma enquete rápida. Quem concorda com esse formato do Auxílio Brasil, que eu estou propondo, para incluir quem recebeu o Auxílio Emergencial e quem está no Cade Único, compartilha esse vídeo assim que ele encerrar. Quem não concorda, não compartilha. Vamos ver o número de pessoas que vão compartilhar, assim a gente consegue medir o nosso apoio e ver se a gente vai conseguir. Eu tenho muita fé, muita esperança. Eu sou pago por vocês para tentar, e eu vou tentar. A gente teve N vitórias até aqui, tudo que a gente acreditou e lutou. É difícil, Jardim Andes? É difícil. Mas a gente teve muitas vitórias de matérias que a gente achava difícil e a gente conseguiu vencer. E se não for aprovado, pelo menos nós vamos colocar aqui claramente o nome de quem está contra o povo. De quem não quis votar a favor do destaque do André Jardim Andes, do Auxílio Brasil e etc. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Tenho uma certeza que eu vou continuar do lado de vocês. Estamos trabalhando muito aqui em Brasília. E a nossa... Legenda por Sônia Ruberti